Antes de começarmos o vídeo, eu quero-vos então partilhar aqui uma informação. Para quem não sabe, o TikTok está a dar dinheiro fácil às pessoas. Eu não sabia e também não acreditava nisso, até experimentar. Como vocês podem ver neste momento aqui, estão então os ganhos que eu tenho no meu TikTok apenas com 3 amigos convidados, ok? Com apenas 3 amigos convidados. Por isso, o que eu quero vos pedir, quero que vocês baixem o TikTok para o vosso telemóvel pelo link que está na descrição, é só vocês irem a este vídeo pelo vosso telemóvel. Irem à descrição do vídeo, carregarem o meu link, baixarem o TikTok, criarem o meu conta e já estão a me ajudar e logo depois vocês podem também fazer isto com os vossos amigos, ok? Partilharem no Skype, no WhatsApp e começarem também a ganhar dinheiro fácil no TikTok. Por isso, quem puder ajudar, eu estou muito grato para lembrar que isto só conta à malta que nunca teve o TikTok instalado no teu telemóvel. Por isso, se tu estás a ver este vídeo e ainda não tiveste e nunca tiveste o TikTok instalado no teu telemóvel, vai ao link da descrição, carrega, baixa o TikTok, registra-me a conta pelo meu link que estás a me ajudar bastante e começa também logo a seguir depois de fazeres a conta a ganhar dinheiro fácil. Aproveitar que o TikTok está a dar dinheiro, é verdade? Por isso, já. Obrigado a todos que me ajudaram e vamos então para o vídeo e espero que gostem. Eu sou o Xentra, que sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Estamos aqui em mais um dia, tomar agora o pequeno almoço às duas da tarde. O pequeno almoço e almoço ao mesmo tempo. O que importa é comer para ir treinar, não é? Por isso, eu vou aqui beber uma aguinha, comer aqui ananás antes do treino. E o Flávio foi buscar o Bruno Motta, que o Bruno Motta acabou agora mesmo de chegar porque vamos fazer um treininho de pernas. Estou, Motinha? Estou. Dormiste bem, mano? Eu dormi, mano. Olha, Motta, o Tiago deixou este ananás ontem. Saiu pela vida. Bom, estivemos ali na cozinha a conviver lá em casa. Mas pronto, demoramos algum tempo, já estamos em tu aqui no ginásio. Quer dizer, à porta do ginásio. Já estamos em tu aqui no balneário. Como é que é? Prontinho, prontinho, um treino assim, perna fodido, mano. Vamos ler daqui em rastro, dois, mano. Imita aí, como é que vais estar depois do treino de pernas? Claro, assim, me juro-te contigo que tu não vais fazer isto do treino de pernas. Bom, já fizemos o aquecimento, fiz ali 5 minutos de elitica. Podem ver que já estou suado por todo lado. Agora vamos começar com este exercício que o Motta está aqui a fazer. Flávio, vais carregar forte com essa máquina. Olha, 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 olha. Hoje vou carregar, viste? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Ó, chegamos aqui às compras, que eu precisava de fazer compras para casa e de repente aparece uma moto aqui mano, olha essa moncia, vais lá mesmo, ai mano, vais-me f*** os tomates todos mano, quanto é que isso vai dar em melancia mano? Sei lá, vai 10 paus, 10 paus, bom, mas espera, não vais querer pesar a melancia? Quanto é que eu acho, e não peguei nela? Eu 15kg, 15kg, eu posto 17kg, 17kg, 14kg, olha eu acho que nem dá para pesar isto, esta melancia é pesada demais, mas tem um limite de 15kg a balançar, ela ultrapaz os 15kg, olha olha... Não dá, não dá. Estou triste malta, estavam a dizer que iam comprar e não vão comprar a melancia. Vou fazer uns cálculos pessoal, aquela melancia, imaginem, aqueles potos pequenos, contém 150g e custam um ano e meio, se nós fôssemos a cortar aquela melancia toda, claro que também tem a caixa, mas vamos fazer sem caixa, se fôssemos a cortar a melancia toda, a separar em potos 150g e a vender a um ano e meio, dava 170 paus de uma melancia que nos custou 2 euros, é 70 centavos o quilo. Isso agora que eu estou a gravar, depois de sair do ginásio, às 6h30 para aí, porquê? Porquê este menino aqui, conhecido como Bruno Mota? Este menino aqui? Estávamos a tirar as compras do teu carro e eu estava a falar contigo na boa, nós todos, e veio um carro aqui atrás e pensava que tu ias encostar o carro. Tu me passas isso aí para a esquerda e eu... E só me ligaste quando eu cheguei a casa, mano, eu demoro 15 minutos, 10 minutos. Eu estive a arrumar a cozinha com o Farah. Bom, quando nascimos do ginásio, a melancia vim fazer umas compras, cenas que não faltavam, frango, queijo, fiambre, os tais pudins que eu já vos mostrei muitas vezes. Comprei ovos, monster, alguns legumes. A carne estava em promoção porque era a última medida da validade e congelei, por isso já, não é? E uma cena que vai dar a piada, foi isto que eu comprei. Ó, pau, cera lá. Eu gosto de ver cera lá com uma cera lá que faz bem da melancia e o Mota e o Farah comem tipo... Neste um de arroz, não é? Que é tipo uma farinha lá de arroz. É melhor que esse. É melhor que isto. Pronto, mas eu comprei porque se eu gosto de cera laque, a consciência de cera laque, acredito que isto vai ser bom, mano. Também curto, vai a cera laque, só para engordar. Imagina se a cera laque não engordasse, é verdadeira, não é esta. É verdadeira. Tu misturas isto com água ou com leite? Eu, quando bebia, era com leite. Com leite. Quando comia, não é bebê, tu não bebesse cera laque, às vezes bebes mesmo a cera laque. É. Por isso, não há muita diferença. Eu comia sempre com leite, também. É bom e tal. Bom, porquê que o Bruno Mota veio aqui? Porque nós combinamos, quando estávamos a acabar o treino, de ir dar uma caminhada à noite. Quer dizer, eu e o Farah já íamos, mas o Mota disse, olha, eu vou com vocês. E pronto, faz o caminho e diz o que aconteceu. Eu e o Farah estivemos a jantar agora. Ser sincero, a minha carne, qual é a tua opinião? Daquinha. Puta de carne picada, não é? Paticas muita carne de porco, de verdade? Porco? Sim. Eu estava, o teu primo me perguntou, que tipo de carne é este? Ele disse, olha, por acaso é vaca. E disse ele assim, mas eu, por norma, só comprei agora bovino, porque estava em promoção e assim congelava, estás a ver? Acabava a validade. Mas eu por norma compro mistura, que é porto com vaca. E ele disse, foda-se, mas a gente tem que fazer o quanto é mal. Não entende. Prontos, virei em promoção. Sim. E eu, quando peguei lá no supermercado, peguei na embalagem. Eu vi que tinha 6 gramas de gordura a casa sem. É boa. Mas a carne tem tipo todas, 13. Depende da parte do porco também, não é? Mas eu também disse ao teu primo, de verdade, porco faz mal, não vou dizer que não. Mas o que é que vai-te fazer uma diferença se a carne mistura vai-te saber melhor com uma de vaca? Imagina, se seres obrigado a comer de vaca, porque não podes comer porco, não é a carne mista, picada, que vai-te estragar uma dieta. Se não mexer nas calorias, não. Eu estive a ver as calorias que o teu primo, já que conta é que tem 100 gramas, assim, estamos a falar geral, porque depende das marcas. O que é 190? Tem 101 calorias, enquanto a de bovino, a 100 gramas, tem 250. Depende da parte do porco. Depende da parte do porco. Depende da parte do porco. Depende muito disso. Chegamos agora aqui à praia, vamos começar o nosso cardio. O problema é, nós a voltar, vão ser 10 km para lá e depois 10 km para cá. E nós, de lá para cá, vamos fazer trotinete. A última vez viemos aqui a fazer cardio e por acaso o Moto não chegou a vir, vai ser a primeira vez dele a fazer este trajeto. Mas viemos com mais mal. Viemos com o Alspeed, com a Catarina, com o Cláudio, o namorado do Cláudio, que é a Joana, eu, o Flávio. E o que é que aconteceu? Éramos para fazer a pé até a Ponte Dom Luís, daqui de Canidele, mas a metade do caminho quiserem ir em trotinete. Chegamos lá, estivemos a pariciar um bocadinho as estrelas e tal, e a falar, a conviver. E o que é que aconteceu do nada? O que é que eles decidiram chamar? Macs e coisas assim do género. É um gajo de trotinete ou de bicicleta eletro. E nós, com fome, a ver os outros a comer mac, mano. Olha, comemos uma xícola de canela. Xícola de canela, não é? Por isso, ah, hoje não. Hoje vai ser 10 km até lá ao fundo, sempre para andar e depois ficamos lá a desfilar, sem mac, não é? E depois de trotinete, sempre para andar. Maltinhas, chegamos agora mesmo, desculpe o meu cabelo. Vimos trotinete desde a ponte de Dom Luís, que são 10 km. Cortes da vibe, é fixe, não é? Sim, sim. Imagina agora da outra vez fomos 6 pessoas, mano. O que fará? Pela segunda vez. Foi fixe, não foi? Isso é uma cena para repetir sempre, mano. 10 km na passadeira, mano. Ficava tudo roto. É, não é? Aqui, passa no estando. É, não é? Eu juro bem, ó filho. Para as pessoas também. Elas, eu acho que elas estão em casa. Tipo, acho que me prefiro desapeitar as mãos. Isto é uma tênue da manguinha em cima do meu? Jesus. Parabéns por esse prato, ó. Que quinta pinta, mano. Já me deixaram o Malancia, ou seja? Malancia? Ah não, não, está aí. Está aí, amiga. Abre-te abaixo. Abre-te abaixo. Bom, olha. Bom pedido, bom tempo para o Malancia. Estava bem, mano. Mas pronto, malta. Estou aqui comi um queijinho fresco com pimenta e uma farinha de pão. Bom, malta. O Malta já vazou. O hospital já foi dormir. Eu já comei bem. Já estou pronto para dormir. Vi-me aqui somente para despedir de vocês. O Farah manda-vos um beijinho. Amanhã. E nós vamos descansar. Então, se bem, malta? Um grande beijinho do Alexandre. Um grande abraço. Até a minha próxima. E... See ya.